E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E a grande novidade da semana é que graças a Deus atingimos a marca dos 100 mil inscritos Então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aí no canal A você também que me acompanha todo dia E é isso, e vamos partir agora para as próximas metas Bom, daqui a pouco a placa está chegando aí se Deus quiser Ok, então nesse vídeo eu vim falar sobre essa questão De recuperar o número de celular que você venha não colocando crédito nele há um certo tempo Então a gente sabe que se o número for pré-pago E se você não colocar crédito ou não receber ligações frequentemente Esse número vem a ser bloqueado Então a grande pergunta de hoje é essa Será que tem como recuperar esse número Que você perdeu por não colocar crédito no celular? Pessoal, então é o seguinte Quando esse bloqueio ele é muito recente Ou seja, coisa aí que você percebeu em uma semana O celular ainda está pegando o sinal da operadora A probabilidade de recuperar esse número é de 90% E o que fazer para recuperar esse número? Basta colocar novos créditos Então chute ali, vamos ver se colocando a recarga mínima O que? Às vezes 5, 10, 15 reais Pode ser que colocando só o crédito você consiga recuperar esse número Tá certo? Mas só vai conseguir, ok? Se o celular ainda estiver pegando o sinal da operadora com o chip dentro do aparelho Então se não estiver mais pegando o sinal da operadora Estiver naquela coisa lá somente a emergência Eu sinceramente eu pularia fora A meu ver quando está assim não tem mais solução Não recupera mais, tá bom? Então o processo é só esse mesmo É colocar crédito e ver o que acontece Aqui muitos números eu já consegui recuperar só colocando crédito mesmo Certo? Porque aqui na minha cidade é muito comum ter o que? Dois chips ou três E você fica colocando ali crédito só naquele de internet E aqueles outros que você usa só para receber ligação você não coloca Então volta e meia está bloqueando mesmo Então bloqueia, coloca crédito, desbloqueia Certo? Outra solução seria ir até a operadora E pedir para pegar o número de volta e um novo chip Se eles não tiverem vendido o número a ninguém Vocês também vão conseguir Agora se eles tiverem vendido o número a alguém Aí não, aí não tem mais o que fazer Acabou Só um novo número agora Tá bom? Então pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Eu sei que ficou uma coisa assim bem vaga Porque eu não mostrei nada Mas realmente não tem nada para mostrar É só chegar em um ponto de venda de crédito E pedir para colocar crédito Se o chip ainda estiver pegando sinal A probabilidade de recuperar é de 95% como eu citei Bom, então Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Até o próximo e tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho